Perfeito. Lucas, como é o relacionamento do São Bernardo? É claro, a Magno faz parte dessa questão, mas eu vou falar em nome do clube, do time. Como é que é o relacionamento com a Prefeitura de São Bernardo? E por conta desse relacionamento, poderia ter, por exemplo, o São Bernardo assumindo a administração do 1º de maio para cuidar do estádio? Porque a gente vê muita reclamação de torcedor por conta dessa questão do estádio. O gramado mesmo, que recentemente foi reformado, diz aí os bastidores que o Esporte Clube de São Bernardo teria pago por essa reforma, mas também a reforma do gramado não ficou satisfatória. Como é que está essa questão do São Bernardo com a Prefeitura e o 1º de maio? Isso é exclusividade, né? Ou prioridade para disputar o Paulistão no 1º de maio. Até para complementar essa pergunta do Beto, eu estive no 1º de maio, tanto no jogo contra o Esporte Clube quanto no jogo contra o São Caetano. Realmente, o 1º de maio, que já foi até modelo de estádio aqui na região do ABC, quando ele foi reformado e tudo mais, hoje está numa situação bem precária. Eu fiquei bem assustado com a situação do 1º de maio, que não condiz com a estrutura que o São Bernardo futebol clube tem no momento e também o Esporte Clube de São Bernardo. Legal. Realmente, essa é uma pergunta que eu vou respondê-la em partes. Quando nós compramos o clube, vocês sabem muito bem que São Bernardo é uma cidade extremamente politizada. O clube São Bernardo tinha um viés político muito grande, do PT, dos antecessores, e isso, no começo, foi muito difícil. A conversa não fluía, ela era muito complicada. Existe esse viés político muito grande e no começo foi muito difícil, mas nós fomos insistindo na relação institucional e o prefeito entendeu de uns seis meses para cá, ele entendeu muito bem o modelo do projeto, ele entendeu o conceito de trabalho, ele passou a entender de uma forma macro e passou a, assim, conversar conosco sobre o 1º de maio, nos deu muita atenção, nós estamos em um final de negociação para entender se nós vamos ficar com um estádio, numa concessão, se nós vamos fazer via prefeitura, nós estamos conversando, ficou um pouco atrasado? Ficou, porque o Paulistão está muito próximo, né? Então nós vamos ter que correr contra o tempo. Mas hoje a relação com a prefeitura, a relação institucional do clube com a prefeitura, ela é muito bacana, nós estamos sendo atendidos, nós estamos conversando. Ela não era boa, ela era muito complicada, mas ela melhorou muito de seis meses para cá. Até mesmo pelos problemas que eu já expliquei para vocês. Acho que agora ficou muito claro a compra do clube, ficou muito claro que o clube vai chegar, que o clube, que o nosso planejamento é sério e que a empresa é muito séria. Então hoje está tudo ok, nós vamos arrumar o gramado para o Paulistão. Podem ficar tranquilos, a torcida pode ficar tranquila. Zola, me permita só uma colocação. Primeiro, parabenizar o Lucas por esse depoimento que ele deu. O viés político que existia na cidade, que ainda existe, e que o São Bernardo tinha uma ligação muito grande com o PT. Por que eu estou falando isso? Talvez o Lucas e o próprio Leandro não tenham essa informação, mas o programa Lendo Esportiva, Lucas, Leandro, ele existe desde 1999. Ele era na TV por assinatura, na região do ABC, e aí por uma questão da lei da TV por assinatura, que é o filme, né? Fomos obrigados a fechar os canais na cidade da noite para o dia. E depois ficamos um hiato aí, sem fazermos o programa, e voltamos agora nas redes sociais. Mas o Lendo Esportiva, ele existe desde 1999. E acompanhou muito a história do ABC, do futebol no ABC, e principalmente o surgimento do São Bernardo, né? Que até antes do PT, era outro partido que estava à frente, quando o São Bernardo foi criado. E depois entrou o PT na gestão do Luiz Marinho, o prefeito Luiz Marinho, e aí sim o São Bernardo teve um crescimento muito grande, muito significativo. E na ocasião nós falávamos sobre isso, né? Da ligação política e, por conta disso, esse fortalecimento do São Bernardo e do futebol na cidade. E fomos muito malhados. Fomos muito malhados para todos os lados, fomos metralhados, que isso era mentira, que isso não existia. Então, obrigado, porque anos depois a verdade veio à tona, a transparência está aqui, e a gente gosta da transparência. Parabéns pela sua transparência. Parabéns pela sua transparência. Parabéns pela sua transparência.